Olhos de ave perdida De um sol fechado ao céu Tortura de ter falhado O tempo da primavera O peito a arder de febre De um sol fechado ao céu Tortura de ter falhado O tempo da primavera Asas de ave perdida Num voo feito de nada E que a dor amordaçou Como insulto de radeiro Desespero de criança Em busca da alvorada Entontecida pelo espanto Do medo Ser verdadeiro Desespero de criança Em busca da alvorada Entontecida pelo espanto Do medo de ser verdadeiro No desco de ave perdida No espaço do meu pecado Soluço e abandono Em excesso e aventura Tão triste a liberdade De nunca ter cantado Ave branda, minha sede Meu processo de loucura Tão triste a liberdade De nunca ter cantado Ave branda, minha sede Meu processo de loucura Tão triste a liberdade Tão triste a liberdade Tão triste a liberdade